Mais uma medalha para a coleção. Dessa vez o ouro veio da Seletiva Nacional Escolar de Atletismo, que aconteceu em Brasília. Eu consegui me dar bem nessa prova, consegui trazer a medalha de ouro para a Paraíba. E isso que é o importante, eu estou muito feliz, estou me preparando agora para o Mundial Escolar e para outras competições nacionais e internacionais também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Além da medalha, o primeiro lugar garantiu a Júlio uma vaga para o Mundial Escolar de Atletismo, que acontece em agosto no Rio de Janeiro. Mas calma que o que não falta são competições esse ano. Tanto para a modalidade de atletismo, quanto para a de cross-couting, esporte que acontece em campo aberto ou acidentado. A irmã de Júlio, Marciele, também veste a camisa da Seleção Brasileira de Atletismo. Ela compete na categoria adulto e tem pela frente também importantes competições, inclusive para esse próximo final de semana. Então eu ainda vou competir o Sub-23, vou competir ainda, se Deus quiser, o Troféu Brasil, vou competir lá em Cuiabá, em São Paulo, em Bragança e por aí vai. Para se manter com bons resultados em tantas competições, a dupla se esforça. Uma rotina que vai além de treinos. Tem que conciliar muito o treino com o descanso, com a escola, com a alimentação. Não é só um ponto, não é só correr, todo mundo acha que é só correr, chegar lá e correr, mas não. Tem toda uma preparação antes, todo um preparo psicológico, físico, em academia também. E é muito importante manter sempre a cabeça no lugar, a fé em Deus e com a fé em Deus a gente vai mais longe. A mãe está sempre pronta para arrumar as malas para as competições. Afinal, em casa, ela tem dois atletas que só dão orgulho. E graças a Deus está aí o orgulho para Paraíba, para Campina, para todos. E queria muito que alguém que visse a reportagem, quisesse ajudar eles, que essa equipe não é só eles, mas tem outros alunos que precisam de mais, assim, um apoio, né? Marciele foi a primeira a iniciar no esporte. Deixou o balé há cinco anos e entrou no grupo de atletismo da escola normal. Inspirado nela, o irmão veio logo em seguida. E hoje são exemplos do poder transformador do esporte. Há cinco anos atrás eu era totalmente diferente de como eu sou hoje. Tanto que eu não era atleta, eu fazia balé, mudei o balé para poder correr. Escolhas, né? Na vida. Com um calendário de competições tão cheio, uma coisa é certa. Essa casa, assim como o coração de mãe, tem sempre espaço para mais medalhas. Inclusive, comprei uma mala, não deu certo, mas já tem que comprar outra. A glória de Deus, e assim vai, né?